Bom dia pessoal, meu nome é Tomás, só apresentar um pouquinho, eu sou formado por ciência da computação, Universidade Católica daqui de Brasília, moro em Brasília praticamente a minha vida inteira, né? Vim novo de Manaus, minha família é do Rio, nasci em Manaus por acaso. Me formei em 2008 na Católica e desde então, quase todo esse tempo eu trabalhei com Python. Então aí são cinco anos, né? Já assim de desenvolvimento e em cinco anos tinha um professor meu que dizia que você aprende uma linguagem e você leva cinco anos, aí você aprendeu a linguagem. Para você se tornar bom nela, são uns dez anos. Então assim, eu já aprendi Python, cinco anos. E nesses cinco anos que eu aprendi Python, eu passei por grandes momentos de descobertas. Nossa, olha que legal isso aqui, olha que legal isso aqui. E que assim, Python era uma linguagem, eu acho que todo mundo aqui que sabe ou que está aprendendo Python já percebeu. Python é uma linguagem que ela é simples, ela é direta, ela é, vamos dizer assim, humana. Você consegue rapidinho entender a sintaxe dela e sair do outro lado. Só que ao mesmo tempo, ela tem alguns recursos interessantes que não são assim tão claros. Então, da mesma forma que eu levei um tempo para processar e aprender esses recursos interessantes, eu queria então fazer com que desse essa luz para as pessoas. Então assim, minha ideia não é entrar muito a fundo em detalhes técnicos da linguagem, é só mesmo trazer e mostrar alguns recursos bacanas. A palestra é basicamente, a gente tem 40 minutos. Então, 40 minutos não dá para dizer tanta coisa assim. Então, basicamente, eu vou falar de decorator, generator. Dando tempo, eu falo de outras dicas e durante o decorrer também vou apresentar algumas coisas. Todo mundo aqui já programa Python ou tem alguém aqui que está vendo Python pela primeira vez agora. Você está vendo pela primeira vez? Ah, tá. E quem aqui já programa Python ao mesmo tempo que eu ou mais tempo que eu? Não, já tem um ali. Dois. Três. Então, vocês estão convidados a colaborar enquanto eu estiver falando. Bom, primeiro eu vou falar de decorator Eu não fiz um slide explicando cada coisa É uma coisa bem direta Porque eu acho mais legal essas coisas a gente ver acontecendo Então, decorator basicamente é um recurso Que você consegue alterar as características de um método Ou uma função, seja de entrada ou de saída Então, você consegue Através de uma outra função Que modifica uma outra Vamos ver isso na prática Eu acho melhor mandar clonar esses monitores Acho que vai ficar mais fácil para eu ver e vocês verem Aplicar Pronto Assim fica mais fácil Tá Bom No slide Eu coloquei um Um contextualizando Deixa eu abrir o slide Como é que faz para ver esse slide Programando Python Esqueço de mexer como é que mexe nesses programas Ah, foi Então Contextualizando Dentro de um projeto Temos algumas funções que estão causando problemas Como podemos fazer um mecanismo para registrar a entrada e a saída de todos os métodos? Claro que tipo Esse contextualizando que eu vou ter em cada passo Ela não significa que é o único motivo que você poderia usar esse recurso É um dos motivos que você pode usar esse recurso Não necessariamente é o melhor para você usar Mas é só mesmo para dar um background Para a gente ter uma ideia de como é que é esses decorators Vamos ver aqui um programa que faz as quatro operações básicas Faz um troço bem simples Vamos escrever aqui Obrigado 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 Oi Pronto Acho que é melhor isso aqui Vamos fazer um programinha simples Soma Número 1 Número 2 Retorna a soma do número 1 Mais o número 2 Vamos fazer as quatro Vamos fazer só duas Senão vai ficar muito tempo escrevendo coisa aqui Subtração Número 1 Número 2 Número 1 Menos Número 2 Beleza Fiz um programinha Aqui Duas funções Que faz soma de dois números E outra faz subtração de dois números Terminal Vou chamar o Python Vocês conhecem o IPython? Quem não conhece o IPython O IPython Ele é um Python que já vem com muito recurso Vem com Code completion Vem com corzinhas Vem com Ajudas para você colar coisas da área de transferência Vários recursos Assim Interessantes Então eu recomendo Todo mundo Instala o IPython É Python com I na frente Quem está no Debian da vida Só dá uma ptget install IPython Que ele vai Então Vamos carregar nossas funções aqui Como é que é o nome do arquivo Que eu dei Palestra Palestra Import Asterístico Beleza Então vamos testar nosso programa Somam dois Deu três Não é? Aí esse out Você vê no IPython Ele mostra aqui Que essa foi a saída da função Então toda a saída da função Fica nesse vermelhinho aqui Out E vamos fazer Subtração Um dois menos um Bacana Agora vamos dizer Que nesse nosso sistema Tivesse Tivesse com algum problema Vamos imaginar que fosse um sistema mais complexo E que eu precisasse ver Registrar, por exemplo Quais os valores O usuário passou de entrada Nas funções Qual o valor que saiu Qual função fosse chamada E guardasse isso num log da vida Num arquivo Ou numa Numa saída de tela Qualquer Então Vamos começar então do começo Uns recursos interessantes Que tem no Python E pouca gente sabe A gente pode ter Uma função Que contém Outra função Vou colocar aqui O print Oi E aqui dentro A gente chama Essa outra função Se a gente chamar aqui Função O que ele fez? Ele abriu essa função Criou essa função Outra aqui dentro desse contexto Imprimiu o Oi E aí eu chamei essa função Que foi lá e imprimiu o Oi Então você pode ter uma função Dentro de uma função Você pode inclusive Passar Função por argumento Por exemplo Vamos repetir aquela nossa função Vamos ver Que ao invés de declarar aqui dentro A gente recebesse Uma função Por argumento Outra E aqui a gente Pudesse chamar Essa função Já com alguns valores Vamos dizer que a gente vai usar As de soma e subtração A gente já usa aqui Por exemplo 3 em 1 E aí Vamos fazer um print Do resultado dessa função Print Certo? Vamos chamar aqui Função E vamos passar Nossa outra função De soma O que ele vai fazer? Ele vai executar Soma De 3 mais 1 Se eu passar Por exemplo Subtração Beleza Funcionou Então eu recebo Uma função De argumento Isso aí também Poderia ser um método Poderia ser qualquer coisa E Eu executo Essa função Pô bacana Então eu posso receber De argumento Eu posso imprimir Será que eu posso Retornar também? Vamos testar? Que tal que ao invés Da gente É Implantar Essa função A gente Vamos voltar Para aquela primeira Que eu acho que fica Mais claro Para entender Aquela primeira função Que a gente fez Ao invés de a gente Executar a outra Aqui A gente retornasse outra Função Vamos chamar Olha o que ele retornou Retornou a função Eu posso atribuir Isso a uma variável E se eu executar Eu vou executar Aquela função interna Outra Aqui dentro Então beleza Tipo Assim? Então Então Você pode No Python Fazer todo esse trabalho Passar uma função Para aqui Para lá Atribuir com a variável Pô legal Então O que acontece Se a gente Fizer uma função Da seguinte forma Olha a minha ideia Vamos criar aqui A gente quer criar Uma função Que faça um log Vamos criar uma função De log Que recebe Uma função Certo? Então A gente vai criar aqui Uma outra função Que vai fazer o log Outra função É Pode ser esse nome Que vai receber aqui Os mesmos argumentos Da nossa função original Dentro dessa nossa nova função A gente pega E faz Um print Que a gente quer saber o log A gente faz o print Dos argumentos Que estão sendo passados E aí A gente pega E chama aquela nossa função Que foi passada por argumento Por exemplo Função Num 1 Vírgula Num 2 E aí Vamos pegar E imprimir O resultado Desta função Também Só que Pensando bem A gente quer que Essa nossa função Tenha o mesmo comportamento Então que tal a gente pegar O resultado Amazenar numa variável Imprimir esse resultado E retornar E aí O que eu faço? Eu retorno Nessa minha função Log A minha outra função Que eu acabei de criar Opa Valeu Bom Não sei se vocês já conseguiram ver O mesmo que eu mostrei aqui Qual que é a minha ideia? Pô Se eu pego uma função Recebo de argumento aqui Aqui eu chamo Essa função de argumento Faço o que ela tem que fazer E faço umas coisas a esse Retorno a essa outra O que será que acontece Se a gente fizer assim? Log Soma E aí A gente faz Soma Igual a log soma Soma Vai deixar de ser soma Vai passar a ser Log soma O que é log soma? É uma outra função Que vai chamar a soma Veja bem Recebi a soma aqui Essa outra função Vai funcionar como a soma Que vai chamar a soma dentro Só que vai fazer os prints Será que funciona? Vamos fazer o teste? Subtração É igual a log de subtração Vamos testar? Sai daqui Vamos importar novamente Beleza? Vamos testar agora a nossa soma? 1,2 Ó Ela imprimiu a entrada Imprimiu a saída E aqui no alt vermelhinho Que o IPython mostra que é a saída Retornou 3 A função soma Continuou tendo As mesmas características Que ela tinha E adquiriu novas características Mas aí você falou assim Pô, mas eu não sei qual que é essa função Porque se eu armazenar isso num log Qual foi a função que foi chamada? Aí tem um recurso interessante Porque toda função Tem um atributo chamado Name Qual que é o name dessa função soma? Outra função Porque essa função soma É o nome dela É outra função Foi a que eu retornei aqui E substituí Correto? Então Se eu quiser Eu posso imprimir aqui Junto de num 1 E num 2 A função Ponto Underline Name Underline Underline E aí eu vou ter o nome da função E o retorno Dela Vamos salvar Vamos testar agora Se a gente vai saber A nossa função Beleza? Oprimir o nome da função aqui Soma Os argumentos de entrada 1 e 2 E o de saída 3 Olha, eu não sei dizer Se já existia desse jeito Antes Eu não Eu acredito Eu acredito que sim Eu acredito que sim Não posso afirmar Porque eu Talvez eu nem programasse Python Nessa época Quando eu comecei a programar Quando eu aprendi Já existia Então Então, beleza Bacana Só que se a gente pegar E ficar Chamando isso aqui Não é uma estrutura Tão legal O que a galera fez? Bom Vamos jogar isso lá pra cima E vamos colocar aqui Bom Assim já ficou um pouquinho Mais organizado Vamos ver que esse nosso log Inclusive tivesse uma outra 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 Classe Outra Fugiu o nome Outro arquivo E a gente importasse ele aqui E poderíamos fazer assim Ficou mais limpo Porém ainda não é tão legal Sabendo que esse recurso é legal Criaram o parter Que ele falou Que é a mesma coisa É exatamente a mesma coisa Se a gente vier aqui E colocar Um Arroba Log em cima Você Faz A mesma Coisa E Seu código Fica bonito E sua função Decorada Acabamos de criar Um decorator Vamos testar Pra ver se é verdade Se esse decorator Funciona Vamos lá Aqui Vamos chamar Nossa soma Vamos chamar Nossa subtração Subtração E voilá Belezinha Bacana Então a gente acabou De criar um decorator Decorator nada mais é Que uma função Que recebe uma função De argumento Que é a função Que ele está decorando Faz o que ele quiser E ele tem que retornar Uma outra função Que vai ser A que vai substituir A que você está chamando Deu pra entender? Beleza? Decorator Então tá Não sei se vocês já viram Tem alguns decorator Que tem Argumentos Não nesse caso Do log Mas você poderia passar Vamos botar nesse log É Sei lá Uma mensagem extra Que você queira imprimir junto Teste Como a gente faz isso? Se o decorator Ele já faz Toda aquela atribuição É simples Esse arroba Ele é o arroba do log Se eu estou chamando uma coisa Ele vai Executar isso aqui E decorar Se a gente fizer Uma outra função Que Recebe os argumentos Que você passa aqui Certo? E retorna O decorator Ele vai decorar Essa função Como é que fica isso na prática? É só fazer assim Def Log E aqui eu posso mudar Para um Log Inner E dentro desse bloco Aqui A gente coloca aqui embaixo Return Log Inner E aqui a gente pode Receber aqui Texto E aqui dentro A gente pode fazer um Print Texto Vírgula Função Vírgula Nome Então você tem Uma função Que recebe um argumento Que seria Essa aqui Log Vamos separar ele do arro Para ficar claro Esse log Testo Vai retornar Aquele decorator Que a gente tinha criado Que é uma função Que retorna uma outra função Ficou um pouco confuso? Principalmente se você pegar A primeira vez Que vai ver decorator Já vê uma decorator Nessa estrutura Você fala Não, essa parada não é de Deus Não Não quero mexer nisso aqui Não Isso é coisa de louco Uma função Tem outra função Que chama Mas quando você vai Passo a passo Você entende Por quê? Eu vou ter o log Testo Que vai retornar O decorator Que é uma função Que retorna uma função Vamos fazer o teste Para ver se isso funciona Aonde? Aqui Pô É bom desse jeito Que eu quase nunca faço erro Galera já Corrigi antes de executar Vamos lá Vamos fazer o teste Aqui Pô Deu certo Ele incluiu Aquela mensagenzinha Na Na No meu Do meu decorator Que eu passei Como argumento Então já conseguimos Fazer decorator Com argumento Que nada mais é Uma função Que retorna um decorator E o decorator Que é o quê? Uma função Que retorna uma outra função Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida Sobre decorator? Fala Quando eu defino A função Que vai ser o decorator Eu não preciso Passar Não preciso Na definição dela Passar os argumentos Que a função Que está dentro Não Os argumentos Da função Que está dentro Vai ser passado Quando você executar Aquela função O que o decorator faz? Ele faz aquele processo Que eu mostrei Ele pega Uma determinada função Certo? Recebe ela Como argumento E retorna Uma outra função E essa outra função Faz a chamada Da primeira Vamos ver aqui Vamos ver aqui Está aqui É porque eu retorno Essa função Aqui dentro Que eu já defini No 1 e no 2 Está vendo? Ela já sabe Mas se fosse Se você quisesse Fazer um decorator Que funcionasse Para qualquer função Seria tipo isso Porque aqui Eu defini na mão A outra função Que vai substituir Também recebe No 1 e no 2 Mas se você quisesse Por acaso Um decorator Mais genérico Aí você pode usar A duplinha Args e KwaRgs Todo mundo conhece Args e KwaRgs? Então É a mesma coisa Eu poderia substituir aqui No 1 e no 1 e no 1 e no 2 O Asterisco Cadê o asterisco? Asterisco Args Asterisco Asterisco KwaRgs E aqui ao invés de chamar No 1 e no 1 e no 2 Mandava a mesma coisa Args Asterisco KwaRgs E aí fica Bom, aqui também não teria No 1 e no 2 Teria Args E KwaRgs A diferença agora é que não tem no 1, no 2. Quem chama a função decorada, que seria essa outra função, que vai passar a ser chamada no lugar da soma, você for ver aqui, aqui no soma, se eu pegar o name dela, essa função não é a soma, é a outra função. A função que está dentro dela é que é a soma. A função que ela vai chamar lá dentro é a soma. Então, o que ela vai fazer quando eu executo o soma aqui? O que acontece quando eu executo o soma aqui? 1,2. Ele vai vir aqui, vai executar essa função aqui. O que é essa função aqui? Vai imprimir esse texto de cá, vai pegar o name dessa função que foi quando decorou aqui, o arroba indicou aqui, certo? Vai imprimir, nesse caso aqui, que não é o mesmo que está executando, mas é mais ou menos a mesma coisa, vai imprimir os argumentos que ela recebeu, vai executar a função que foi decorada aqui, que é a soma original, certo? Vai executar ela aqui dentro, vai pegar o resultado, imprimir e vai retornar. Então, os argumentos, é natural, porque o que uma função tem, a outra tem. Ficou claro agora? Mais alguma dúvida sobre decoreita? Nessa aqui? Funciona normal, só que aí você tem que passar um outro argumento aqui. É uma função normal. Você está fazendo uma função que retorna o decorator, entendeu? É como se eu fizesse assim. Seria a mesma coisa que eu fizesse assim. Outro log é igual a log teste. E eu fizesse assim. Outro log. É a mesmíssima coisa. A quantidade de argumento que tem log é independente. Pode ter um, pode ter N, pode ter argumento nomeado, sem ser nomeado. O que a função log faz é retornar um decorator. Como o decorator, a função dele é retornar uma outra função. O decorator, então, só recebe um parâmetro sempre, que é a função. Isso. Não é como acontece no objeto, e o self está implícito lá. Não. Ele... É, não. Não é implícito. Ele recebe um argumento, que é a função que ele está decorando. E só. Se você quer botar mais de um, aí você usa essa tática. Que é, na verdade... Ele não é um decorator. É, não é exatamente. É um decorator. É um decorator com argumentos, funciona dessa forma. Tanto que se você quiser misturar decorator com argumentos e sem argumentos, você tem que tomar os devidos cuidados. Porque se você colocar só arroba log sem... Se eu quisesse fazer, por exemplo, esse texto opcional, por exemplo, um default aqui, e eu quisesse usar esse decorator log aqui diretamente, eu não poderia fazer assim, arroba log. Porque daria erro. Porque não funcionaria como eu queria. Eu teria que fazer o call. Por quê? Repetindo a lógica anterior separada, é como se eu fizesse isso aqui. Outro log e recebe log vazio. Se eu quiser que as duas sintaxes funcionem, tanto se eu quiser continuar funcionando assim, sem chamar nada, com log, aí eu teria que fazer toda uma logística. Eu verificaria. Pô, meus argumentos estão em branco. Se estão, já retorna, já faz o decorator direto e retorna a função do decorator. Não, não é. Eu quero passar argumento. O cara passou argumento, então vamos retornar agora a função que faz o decorator. Deu para entender? Ah, o que eu fiz aqui? Você colocando esse valor padrão aí, você não pode... Ali, nesse arroba de baixo, está errado. Seria outro log, né? É isso, isso. É porque eu estava mostrando outra coisa. Se eu quisesse botar assim, seria assim, né? Aí, nesse decorator, você não poderia colocar só log, já que tem valor padrão, né? É, eu não poderia colocar só log nessa sintaxe dessa forma. Eu teria que colocar assim. Entendeu? Aí ele funcionaria. Mais alguma dúvida sobre decorators? Peraí, peraí, peraí. Tem dois falando. Você primeiro ali. É. É a mesma, né? Eu não vou entrar. Mas, na verdade, eu posso até no final... É, mas a questão que eu quis explicar usar o decorator exatamente na ideia de como ele foi... Como ele é concebido. Como ele funciona. Você pode usar o class, né? Você na classe tem o método call. Então, quando você estanceia a classe, você chama ela, ela é o call. E dá para fazer exatamente a mesma coisa. O decorator com classe. No final, eu posso passar até meu GitHub. Tem lá um... Uma coisa que eu fiz mais para brincar mesmo. É uma classe de cache, que é um decorator. Que ele, além de ser em classe, ele ainda tem esse recurso de que se você chamar sem parênteses, ele faz a inteligência para retornar o decorator original. Então, é bem bacana. No final, eu posso passar para vocês. E aí, vocês se aprofundam na questão do decorator. Usar a classe para decorator é uma boa prática. Então, seria diminuir a extensibilidade das classes e usar decorator de classe no lugar. Seria essa o padrão para tomar de comportamento. Seria mais funcional e menos... Acho que... Eu acho que depende do seu projeto, do seu código. Isso é uma boa prática. Mas, se eu tiver duas opções, fazer uma extensão da classe ou usar um decorator nessa classe? Depende... É... O que a oportunidade depende de cada caso. O decorator é quando você não é exatamente uma herança. É uma modificação. Por exemplo, você tem um mecanismo de autenticação. Aí, você quer considerar que determinados métodos são privados. Aí, você pode criar um decorator para isso, indicando esse método é privado. Ele não... Você não precisa... Não é necessariamente uma herança nesse caso. Você tem um decorator. Seria um arroba, alguma coisa. A classe vai ser reprisa essa nossa superclássica. É. Exatamente. Exatamente. É uma coisa mais lateral. Sim. É o que eu estou falando. Geralmente, também com múltiplas... Com múltiplas heranças, você geralmente faz um mix-in para cumprir essa mesma coisa. Quer dizer, eu quero saber qual dos dois... Qual dos dois é a mais... O caso dele é mais para a gente ainda. Você tem esse mix-in e tem outra classe completamente diferente. Nada... É... É... Pode ser uma coisa... A ideia, acho que o decorator é ser mais genérico do que a questão somente de herança que você faz. Sim, mas se você tem a opção de colocar no alói para o mix-in e no decorator, qual das duas a comunidade de Python diz que é melhor? Não é bem. Acho que pelo que você está me falando, quando você fala em herança, você está continuando a trabalhar com as características daquela classe resolvendo aquele problema que você está resolvendo. É, por exemplo... O decorator seria um problema mais genérico, log. Sua classe não é de log, sua classe é de conta. Por exemplo, o TK Inter, ele tem vários mix-ins. Se eu quisesse, por exemplo, substituir o mix-in, o comportamento mix-in por um decorator, é uma boa prática ou é? No caso... Eu acho que... Não. Acho que você continua o seu comportamento orientado a objetos. Isso daí é bastante explicado quando a gente vê a orientação a aspecto, né? Porque ele fala para separar os concernes, né? Separar, assim, a responsabilidade de cada um. Então, você normalmente vai decorar alguma funcionalidade de log, de alguma outra coisa que não tenha a ver com sua regra, seu negócio. Você deixa o seu negócio muito mais lindo e tem as partes que são úteis, né? Que você vai precisar e as separadas. Porque daí na orientação a aspecto, ele é bem isso, né? É a separação das responsabilidades. E o decorator, o que eu vi é isso. É a oferta, é o decorator, né? A diferença é que você não tem um arco, quando vê lá no outro, você passa um arco para o programa que ele identifica os pontos e já coloca. Aquilo, você teria que colocar uma novinha cheia decorada do decorator ou você colocando, né? Onde você quer que ele faça o... É. Ó, legal. Bacana. Beleza? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Decorator? Legal. Bacana. Vamos lá. F5, isso. Tá. Vamos agora para o Generator. Bom, o Generator é... É uma coisa assim... Foi engraçado como eu conheci o Generator. Estava... Já trabalhava na Liberium, na época. E aí eu fui... nos Correios, acho que era nos Correios. Não lembro qual que era o cliente, não. Enfim. Tinha um código Plony lá e o código estava bem ruim, sabe? Estava bem ruim o código. E assim, eu fui, ah, vamos tentar arrumar isso aqui, melhorar. Tinha muita coisa usada, assim, sabe? Feita por pessoas que não conheciam muito Plony e tal, fez para resolver o problema na hora. E aí ficava aquele meio macarrônico, assim, fui lá resolvendo. Mas o problema é que isso tinha sido uma pessoa que teve que resolver um problema. Mas outra parte do Correio tinha sido feita por um bom programador pai. E aí eu vi uma sintaxe que era um YELD. E aí eu fiquei olhando, assim, o que é isso? E aí eu fui estudar sobre. E foi aí que eu conheci Generator. Eu sei que quando eu li, eu não entendi nada. Eu só entendi quando eu realmente meti a mão na brasa. Então, Generator são funções que se comportam como Iterator. Iterator é tudo aquilo que você pode usar em um for. Não é a explicação, vamos dizer, mais correta, mas a explicação mais clara. Iterator é tudo aquilo que você pode usar em um for. Pode ser uma lista, uma tupla, pode ser um Generator. O que é um Generator? É uma função que se comporta como um for. Vamos contextualizar. É um probleminha simples. Você tem uma função que faz o FizBus. Sei quem conhece aqui FizBus? A galera participa de dois. FizBus é, se eu não me engano, é um código que você tem que, conforme o número que passa, se for um número múltiplo de três, retorna Fiz. Se for um número de cinco, você retorna Bus. Se for três e cinco ao mesmo tempo, você retorna FizBus. E se for outra coisa, você retorna o número. Agora vamos lá. Você tem uma função que faz o FizBus e recebe de argumento o primeiro e o último número e retorna uma lista com o resultado do FizBus. Depois você deve imprimir cada valor na tela, um por linha. Bom, vamos escrever esse código? Vamos lá. Def FizBus. Você vai receber, como é que é? O primeiro e o último número, né? Tá. Primeiro, último, certo? Aí como é que a gente faz? A gente cria uma lista vazia, a gente faz um for, né? For x in range, primeiro, vírgula, último, mais um. E aí a gente vai, ret é uma string vazia, aí eu boto, se ret for mod 3 for igual a zero, então, ou ret não, x, né? x. Ret mais igual a Fiz. If x mod 5 é igual a zero, ret mais igual a bus. Enfim, ret for vazio, né? Não é nem Fiz e nem bus, então, ret se torna, então, o strdx. Beleza? Daí a gente pega lista.append ret, certo? e depois return lista. Tranquilo? É, não tem muito segredo. For, é, in, lista, agora a gente vai imprimir, certo? Opa, num lista não, num in, Fiz bus, deixa eu ver aqui, Fiz bus, deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, vamos botar aqui, botar um número bem grande aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu vi com sete, ficou um resultado legal. Vamos dar um print no num, um, ah, é, o primeiro, né? Um, isso. Podia ser um default, né? Tipo, mas tudo bem. Vamos executar esse cara. Python, é, palestra.py. Ó, ele está gerando a função, pensando agora, eu acho que quatro milhões foi rápido, porque meu computador tinha 16 gigas de RAM, um Core i5, e esse aqui é só um, acho que demorou demais. Bom, foi. Você viu que ele ficou um tempo pensando, e depois retornou, porque é isso que o nosso código faz. Dá um Ctrl C, né? Ninguém merece ver tudo, essa porcaria aí. É, funciona, acreditem. Aqui é uma situação interessante da gente usar um generator. A gente vai ganhar desempenho, nesse caso aqui, eu queria que ganhasse, porque eu fiz uns testes em casa, mas não ganhou. Porque para o Python isso é muito simples, então não vai ter um overhead para o fato de eu criar uma lista com quatro, quarenta milhões, sei lá, números. mas a resposta é muito mais instantânea se a gente, ao invés de executar todo esse for aqui, e depois executar esse for, a gente executasse apenas um for, que fizesse as duas coisas. como é que a gente pode fazer isso? A gente usa aqui o conceito do generator. A gente não vai fazer lista aqui, a gente não vai ter retorno nesta função, mas a gente vai pegar aqui, aonde você acrescentaria o elemento, e aí vai fazer um yeld, que faz a mesma coisa, só que com o generator. Vamos ver isso mais claro, no IPython aqui, como é que esse yeld se comporta. Vamos lá, vamos criar aqui uma função, def função. Vamos botar yeld, rodei a primeira vez. yeld, rodei a segunda vez. yeld, rodei mais uma vez. Se eu rodar essa função, o que ele vai retornar para mim? Ele retorna um generator. A função faz isso, retorna um generator. Vamos armazenar esse generator em uma variável? gen é igual a função. Certo? Está aqui o nosso generator. Vamos iterar sobre esse cara, for x em gen. Vamos botar print, rodei e x, é vírgula x. Olha, a primeira vez que ele iterou, o que ele fez? Ele executou essa função até encontrar o yeld. Quando ele encontrou, ele retorna esse cara e para aqui. Ele para o código da função aqui e retorna. Executa toda a função do coisa e quando ele for iterar a segunda vez desse generator, ele vai fazer o quê? começar a rodar de novo até o segundo yeld, que já vem logo em seguida. Então, ele vai retornar isso aqui. Quando iterar a terceira vez, ele vai retornar isso aqui. Ficou claro? Generator. Beleza? fazendo isso, a cada vez que esse for for rodar, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar o valor para cada iteração. Então, quando ele fizer essa chamada aqui, ao invés de ele executar uma função, ele vai retornar um generator. Cada vez que iterar, ele vai rodar o código até o próximo yeld e vai parar assim que a função terminar. Nisso, a gente vai ganhar aquele tempo de espera que a gente teve no início. Vamos lá. Viu? Ele executou na hora. Porque quando um for vai executar, o outro já vai executando. Então, os dois for, ao invés de eu ficar com o for, depois o outro for, que vai ter basicamente na mesma coisa, a gente executa os dois ao mesmo tempo. Beleza? E isso é o generator. Tenho agora, aproveitando um pouquinho esse espaço, vocês já ouviram falar de list comprehension? Quem aqui conhece list comprehension? Então, temos o list comprehension. X for xin É um list comprehension estúpido, né? Ele vai fazer a mesma coisa, mas vamos, só para ter uma ideia. É, boa ideia. xin range 10. E a gente bota x ao quadrado aqui. É assim, né? Ao quadrado? Isso. Ele retorna uma lista também. Que aí a gente vai acabar gerando duas listas. Apesar de ser rápido, às vezes, essa sua... Às vezes aqui você chama uma função que pode ser um pouco lenta, que pode atrapalhar um pouco nessa resposta. Se você só trocar esse colchete por parênteses, você tem um generator. 2.4. Beleza? Então... Beleza? por padrão, acho que já é o list comprehension. Tem list... É. Do 2.4 para cima, você tem a opção de usar o parênteses. Beleza? Então, uma coisa bacana aí para... Já pode ser... Não necessariamente vai ficar mais rápido, entendeu? Às vezes a pessoa tem a impressão que vai deixar tudo mais rápido, bota tudo de generator. Não é. Mas dependendo daquele caso específico, dependendo da forma como você quer que a resposta aconteça, pode ser muito útil. Como o tempo acabou, sabia que eu não ia conseguir falar tudo em meia hora. Eu já vou direto para o último slide, senão vou poder falar das outras coisas legais que tem. Só se fosse mais demorado. F5, obrigado. Estou atrás de novas propostas de emprego. Minha empresa vai acabar o contrato no final do ano. Se alguém for de alguma empresa e está afim de contratar um programador Python, estou à procura. Estou do outro lado. Obrigado aí, pessoal. Valeu.